Oi, pessoal, boa noite. Aqui é o Vitor Sena, repórter na Exame. E no Exame Agora, dessa sexta-feira, eu conto pra vocês algumas dicas sobre como a gente faz a melhor compra nessa Black Friday. Eu também trago algumas notícias ruins sobre o aumento das infecções em 12 capitais brasileiras pela Covid-19. E eu também comento sobre a alta da Bolsa de Valores que está atingindo, que deve atingir um nível agora em novembro mais alto desde 99. E isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Hoje é sexta-feira, dia de Black Friday, a aguardada data com promoções no e-commerce brasileiro. Durante a pandemia não tem muito jeito, a gente tem que comprar mesmo pela internet, né? Lá no site do Exame a gente tem várias matérias que dão dicas e que falam um pouquinho mais sobre essa data do dia de hoje. Olha, se você for comprar alguma coisa nas grandes varejistas, a gente tem uma matéria que está explicando por onde começar. Na Americanas e na Amazon, por exemplo, tem um site específico de tudo que está em promoção. Já na Casa de Bahia, eles estão oferecendo cupons em que aí você vai pegar e colocar dentro do produto na hora de comprar um produto que é válido. Além disso, também tem companhias aéreas com desconto hoje. A gente selecionou algumas delas, a Latam e a Azul, por exemplo, tem passagens por até R$91. Além disso, a gente também dá dicas para como comprar a melhor TV e como tomar cuidado para não cair em fraudes, a famosa Black Fraude. A Bolsa de Valores fechou hoje, sexta-feira, na sua quarta semana consecutiva, positiva no fechamento. Isso tudo está acontecendo porque as eleições americanas nos Estados Unidos têm caminhado bem. Todo o processo após as eleições em que o Joe Biden ganhou, isso está dando estabilidade e otimismo para o mercado. A perspectiva de uma vacina para o coronavírus também está impulsionando as ações nos Estados Unidos. E isso tem um efeito cascata que também reflete aqui na nossa Bolsa brasileira. Só em novembro, a Bolsa de Valores do Brasil, na verdade o índice Bovespa, que é o principal da Bolsa de Valores do Brasil, ele subiu mais de 17% e deve fazer com que o fechamento em novembro, que é na segunda-feira, ele seja o maior para um mês desde 1999. Se você ainda não sabe como investir, acessa um pouco o nosso conteúdo lá no Exame, que a gente tem tudo, desde sobre como começar a se organizar financeiramente até como comprar ações e participar do mercado financeiro. Há mais ou menos um mês, a gente falou aqui no Exame agora sobre dados da Fiocruz, que mostravam que a contaminação pelo coronavírus estava em alta em nove capitais brasileiras. Agora, hoje, nessa sexta-feira, a Fiocruz divulgou que essa alta está acontecendo em 12 capitais, incluindo o Rio de Janeiro e a capital paulista de São Paulo. Isso mostra que o Brasil está enfrentando de novo a alta na contaminação dos casos e que está completamente espalhado pelo território brasileiro, sem um foco específico, inclusive no interior, essas novas infecções. De acordo com o Imperial College, que é uma instituição britânica, a taxa de infecção no Brasil está em 1,3. Isso significa que a cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus, 130 são infectadas por elas. Em outubro, essa taxa estava em 0,6, 0,68 na verdade. Isso significava que 100 pessoas infectadas passavam para 68 pessoas. O candidato do PSOL para a refeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, está com Covid-19 e precisou cancelar sua ida ao debate da Globo, onde ele enfrentaria o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB. O Guilherme Boulos está com 40% das intenções de voto, de acordo com o último Datafolha, enquanto o Bruno Covas, o atual prefeito, está com 47%. O que, na margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Essa disputa do segundo turno aqui em São Paulo deve ser bastante acirrada e a equipe do Boulos pediu que a Globo mantivesse a participação do candidato, mas de forma virtual. A Rede Globo ainda não confirmou se vai topar fazer o debate dessa forma. O segundo turno acontece aqui em São Paulo, em outras cidades do país, nesse domingo. Acompanhe lá no exame que a gente vai fazer a cobertura completa. Pessoal, esse foi o exame agora dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido as notícias que eu selecionei aqui. Desejo para todo mundo um bom final de semana. Curte o vídeo, assina o canal, compartilhe o link dele com os amigos. E é isso. Até segunda-feira.